Direto da redação. Ontem um episódio na Câmara dos Deputados, rapaz, chamou a atenção. Eu vou comentar daqui a pouquinho. O deputado Glauber Braga do PSOL entrou enfiando a porrada num homem, num rapaz do MBL, do Movimento Brasil Livre, que estava na Câmara dos Deputados tentando filmá-lo. Tem a cena aí? Tem. Olha aí. O cara vai filmar, tá filmando lá, ele bota o cara pra fora da Câmara dos Deputados, chuta a bunda do cara, dá soco e vai embora. E tudo filmado e ele foi denunciado. O deputado lá, que é ligado ao MBL, fez uma denúncia ao Conselho de Ética, fez a Polícia Legislativa na Câmara, ele prestou depoimento. O deputado que acusou também. E esse rapaz é daqueles, ele chega com a câmarazinha, vai filmando, vai fazendo questionamento. Eu quero ouvir a reportagem porque tem aí as declarações aí do Glauber e tem as declarações também do deputado que fez, que o acusou no Conselho de Ética. Tá no ponto aí a reportagem? O deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, empurrou e expulsou do prédio da Câmara um integrante do Movimento Brasil Livre, identificado como Gabriel Costenaro, conhecido por fazer publicações de vídeos, abordando parlamentares e figuras políticas de esquerda com provocações. A confusão ocorreu no corredor das comissões, local de muito movimento, ainda mais numa terça-feira, e foi parar do lado de fora. Depois da briga, Glauber Braga justificou. Ele tem um histórico de agressão à mulher. Da última vez no Rio de Janeiro, na quarta vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Após o embate com o deputado, o impasse foi parar na polícia legislativa e envolveu também o deputado Kim Kataguiri, do MBL. Ele prometeu entrar no Conselho de Ética com um pedido de cassação. Não apenas com processo judicial, para que ele responda pelo que ele disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética, na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum que veio aqui conversar com parlamentares com os quais simpatiza. Após o ocorrido, os dois parlamentares prestaram depoimento à polícia legislativa. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. A Rádio Nacional em Brasília.